Estamos de volta e o assunto agora é música. No quadro Um Toque de Classe, o maestro Vladimir Silva fala sobre o compositor pernambucano Capiba. Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba, nasceu em Surubim, estado de Pernambuco, no dia 28 de outubro de 1904 e faleceu em Recife no dia 31 de dezembro de 1997, aos 93 anos de idade. Filho de um mestre de banda, Capiba respirou música desde a infância. Em 1915, mudou-se com a família para Campina Grande, onde começou a atuar como pianista, tocando no Cinefox. Devido ao sucesso das suas apresentações e após acompanhar um cantor lírico italiano, ele integrou a orquestra jazz campinense. Capiba é autor de mais de 200 canções, muitas das quais foram imortalizadas por grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Maria Bethânia. Do popular ao erudito, é interessante observar como Capiba transita com grande maestria. É de Amargar é uma de suas canções carnavalescas mais famosas. Ela foi vencedora de um festival de frevo em Pernambuco em 1934. Entre outros prêmios, em 1967, Capiba conquistou o quinto lugar no Festival Internacional da Canção, com a música São os do Norte que Vêm, em parceria com Ariano Suassuna. A pianista Eliana Caldas é uma grande pesquisadora da obra de Capiba e comenta sobre seus choros e valsas. E realmente o público adora os choros de Capiba. Me pediam um xerox das músicas porque ainda não tinha sido impressas, eram todas no original. Então nós fizemos também, graças a Ariano, um álbum contendo os choros e as valsas de Capiba, quer dizer, a sua contribuição para a música de piano, que são todos excelentes. Em se tratando de música de concerto, a Missa Harmonial de Capiba, escrita em 1974, é uma obra de referência. Ela é composta por sete monumentos e na sua instrumentação constam três solistas, coro misto e uma orquestra de câmara. É interessante observar que vários ritmos de danças típicos do Nordeste são empregados nesta composição. A Associação Cultural Capiba, fundada em 2008, com sede na cidade de Surubim, terra natal do compositor, foi presidida durante muito tempo por Zezita Barbosa, sua viúva. É importante observar que esta entidade tem se dedicado a preservar a memória deste importante artista brasileiro. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. A Associação Cultural Capiba A Associação Cultural Capiba